A vida não é só trabalhar Na vida deve haver uma tabela A vida tem um pouco de tudo, a vida é bela Uma lição que eu sempre ouvi dizer Que nos dá saúde e nos faz crescer Fernando, está aqui bem? Está Sabe por lá? Não Um homem do pico Um homem do pico aqui Já está amarrado? Está amarrado Temos aqui um homem amarrar a vinha É para ela não fugir? Para ver se ela fica mais onta Vamos ver aqui um homem de São Mateus da Ilha do Pico Para pegar vinha no faial Vê se ela pode devagar ou com alguma rapidez Vai me enervar aqui Se calhar nunca pegou vinha? Está certo Tem vinha lá no pico? Sim senhor Já está pegada? Alguma Então vai ajudar aqui uma amiga ao faial É só por amizade não é? É só por amizade Não tenho tempo para trabalhar para fora Eu estou só a ver como é que se pode Que agora eu vou pegar a seguir É, claro se vai Para a gente pegar isto de pressa Para ver qual é o rolho que dá mais um Ah é que é de um serrego E ele vai tomar nota ali o nome Quem é que pedou Na pesquisa É para o ano já não me fala É só Isto é diferente da nossa lá É nunca tinha visto o cheiro em estaques Eu acho que é uma opção A uva de mesa Já está pronto a escolher a vara com mais uva Pôs uns de chão aqui é muito valente É bem cedo Vai ser Era para vir mais tarde Isto talvez é por causa de ser de galha Isto não é enxustado para a gente lá É essa vinha Sim isto é de galha Eles fazem assim Tudo uma estaca Eles fazem assim olha Olha aí Eles metem assim Isto é metido assim Aí daí E dá uvas assim A gente vai só fazer isso Mas dá uva se não Não chega a dar uva se não Daquelas castas O que é mas é do terreno é É eu acho que sim Do terreno As nossas estão Estamos a dar uva E vem mais rápido a dar uva Não se espera tantos anos para um enxerto Não é Mas lá foi mais fraco Fernando está sempre no mesmo sítio É Oh Tem aqui muita coisa para cortar Foda Está sempre no mesmo sítio É verdade Agora vai ser eu Vou começar a podar Corta Corta aqui A gente vai fazer Cadê o nosso arrego E depois vai ver O que der mais uva Para onde vai É que vai vir podar Sim Isso é mais rápido Não é só elétrico Isso é mais rápido É que eu vou sair Agora vai virar Eu não vou sair Vão sair Você vai sair Se está perdendo Você vai sair Já eu te abri Bom, está indo Vai sair Vão sair É uma olhada Isso é Brahma? Hã? Brahma. Já caguei fundo ele. Ó. Não é. Não é? Não. Não é? Não. Não é? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.